José Castelo Branco assumiu que ligou a Betty Grafestein e que, por isso, quebrou uma das medidas de coação. José Castelo Branco infringiu as medidas de coação depois de ter ligado para a clínica de realitação onde está Betty Grafestein e fez-se passar por outra pessoa para conseguir chegar à fala com a companheira. A revelação foi feita por Zulmira Ferreira no Passadeira Vermelha e parece que a norte-americana ficou muito assustada quando percebeu que estava a falar com o socialite. Esta quarta-feira, 17 de julho, noite das estrelas, Maia revelou que José Castelo Branco confirmou que ligou à mulher. Zulmira Garrido tinha dito que José Castelo Branco tinha disfarçado e tentado falar com o Lady Betty através do telefone para a clínica onde estava e que o Lady Betty ao perceber que era Zé que estava ao telefone desligou por fora. Ora bem, temos hoje confirmação pela boca do próprio Zé à noite das estrelas, não a mim mas à noite das estrelas, que, de facto, falou com o Lady Betty. E, portanto, se falou com o Lady Betty quebrou uma das medidas de coação porque impedem a comunicação com a vítima por qualquer meio, até por indireta pessoa, portanto, quebrou essa medida de coação, afirmou. O tema foi comentado pelo ex-inspetor-chefe da Polícia Judiciária Carlos Anjos que afirmou que o socialite pode prejudicar o caso por ter tentado falar com Betty Grafestein. José Castelo Branco tem, de tal forma, despotenciado o problema dele, ainda hoje com esta coisa se telefonou, se não telefonou. Se o deputado de Betty Grafestein se queixar agora ao tribunal que ele atentou contactar ou que tentou falar com ela, obviamente o tribunal pode rever as medidas de coação. Não, eu soube explicar. E eu até fico estupefacto pelo facto de, há tão pouco ele, ele assumiu o crime de violência doméstica quando disse que a pintava e que a maquilhava e fazia trinta por uma linha contra a vontade dela. Hoje, ao dizer isto que a tentou contactar, quase que me apetece dizer que José Castelo Branco está a pôr-se a jeito que o juiz de Sintra, mesmo em férias judiciais, possa rever as medidas de coação. Acho que ele devia ter algum cuidado e não têm, finalizou.